Bom gente, estou fazendo esse vídeo aqui para vocês, para explicar um fato que aconteceu há 17 anos atrás Primeiro, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, que vai ser muito importante Porque os atentados de Madrid, na Espanha, a gente já falou sempre falando dos atentados do 11 de setembro dos Estados Unidos E vou falar agora um pouco sobre esse atentado de Madrid que tem um pouco a ver com o que aconteceu nos Estados Unidos e Nova Iorque Então o que aconteceu? A Espanha estava ajudando os Estados Unidos no combate ao terrorismo E a Espanha virou o alvo dos terroristas da Al-Qaeda Então eles planejaram o seguinte Fazer um atentado terrorista dentro do metrô de Madrid E o que eles fizeram? Eles foram muito inteligentes Por quê? Na Espanha tem um grupo chamado ETA Grupo separatista basco ETA Eles usaram as mesmas armas do ETA Mas depois a polícia descobriu que eram os terroristas da Al-Qaeda que fizeram atentado Então eles fizeram um atentado nas estações Al-Qaeda e Atocha E matou mais de 191 pessoas Então teve esse atentado A polícia espanhola foi fazer as investigações sobre os autores do atentado E aí então eles descobriram os explosivos Um carro, depois descobriram os explosivos Os detonadores dos explosivos Depois descobriram que tinha deixado numa mesquita Ali na região Falando a autoria do atentado Com as outras provas Então é mais ou menos isso Foi um atentado organizado pela Al-Qaeda Do Osama Bin Laden Contra o metrô dentro da Espanha Ok? Se inscreva no canal, ative o sininho Deixe o joinha É isso aí, valeu Obrigado